Você sabe meu ponto fraco Usa e abusa Fala que me ama Mas só me quer na cama Depois diz que vai embora Não responde minhas mensagens Me deixando na saudade Ai que vontade de você Ai que vontade do nosso love Aquela sentada que é gostosa Aquela pegada que me envolve Ai que vontade do nosso love Aquela sentada que é gostosa Aquela pegada que me envolve Aquela sentada que é gostosa Me deixando na saudade Ai que vontade de você Ai que vontade do nosso love Aquela sentada que é gostosa Aquela pegada que me envolve Ai que vontade do nosso love Aquela sentada que é gostosa Aquela pegada que me envolve Que me envolve Ai que vontade do nosso love Aquela sentada que é gostosa